Hoje você vai relembrar os atores do elenco do filme Karate Kid de 1984. Ele é considerado um dos filmes mais populares e se transformou num verdadeiro marco do cinema mundial. Bom, se você não sabe que existe uma série atual derivada e que dá continuidade aos eventos do torneio de 1984, você precisa urgentemente se inscrever aqui no canal, e é de graça. É, tá bom. Os épicos adversários retornaram para o dojo na série E-Cobra Kai, que é um fenômeno desde o seu lançamento em 2018 no YouTube, mas agora conta com três temporadas e estão disponíveis na Netflix. Olá, eu sou o HBT Allen e nesse vídeo você vai saber também com quantos anos os atores tinham na época das gravações do primeiro filme Karate Kid de 1984 e como estão nos dias de hoje. Rolf Machu, o Daniel Larusso. Na época das gravações, em 1984, ele tinha 22 anos. Hoje o ator norte-americano de origem italiana tem 59 anos de idade. Ele interpretou o personagem Daniel Larusso nos três filmes da franquia, em 1984, em 1986 e em 1989. Mais de três décadas depois, ele volta a interpretar o Larusso na websérie chamada Cobra Kai. Em uma entrevista, Rolf explicou por que demorou tanto tempo para dar continuidade ao papel e ele explicou, abre aspas, Eu disse não muitas vezes ao longo dos anos. Diziam, e se fizermos desse jeito ou daquele jeito? Nunca quis manchar o legado. Cobra Kai, no entanto, surgiu como um novo ângulo por meio dos olhos de Johnny Lawrence. Os produtores expandiram o universo de Karate Kid sem nunca perder de vista o que fez o filme ser o que é, sempre pautados pelos ensinamentos do Sr. Miyagi. Tive sorte em dizer sim para a série, fecha aspas. Atualmente é o seu trabalho de maior destaque e sua quarta temporada vai estrear em dezembro de 2021. Elizabeth Shue, a Ali Mills. Na época da estreia do filme, ela tinha 20 anos. Hoje, a atriz americana tem 57 anos de idade. A Elizabeth foi indicada ao Oscar de melhor atriz pelo filme Living in Las Vegas. Ela é irmã também do ator Andrew Shue. A volta da atriz para interpretar a personagem após 34 anos não era certa. Até que os produtores a convenceram dando uma justificativa ao erro que cometeram com sua personagem nos filmes. Que no caso foi o acidente e do namorado da Universidade da Califórnia. Quem assistiu o filme 2 vai entender a referência. O seu trabalho mais recente foi exatamente em Cobra Kai, participando do nono e décimo episódio da segunda temporada. William Zapka, o Johnny Lawrence. Quando o filme estreou em 1984, ele tinha 18 anos. Hoje, o ator roteirista e produtor norte-americano de origem tcheca tem 55 anos de idade. Uma grande curiosidade é que a sua estreia como ator foi exatamente no filme Karate Kid, em 1984. Para voltar a interpretar o papel de Johnny Lawrence 34 anos depois do primeiro filme, o Zapka precisou perder 10 quilos. Uma outra curiosidade é que ele é co-produtor de Cobra Kai, junto com Roth e Macho. No filme Karate Kid, ele era considerado o vilão, o rival de Daniel Larusso. E voltou muitos anos depois para a franquia como protagonista da série Derivada. E, sinceramente, é o meu personagem favorito da série. Rob Garrison, o Tommy. Na época das gravações, ele tinha 22 anos. Ele, infelizmente, faleceu aos 59 anos em 2019. A história de Rob Garrison se tornou mais emocionante ainda, uma vez que o ator faleceu pouco tempo depois das gravações da sua participação na série e na segunda temporada em 2019. Em uma entrevista, o produtor executivo da série disse, abre aspas, Ele estava muito emocionado por ter a chance de habitar esse personagem mais uma vez. Em seu último e-mail a mim, ele escreveu, Estou muito grato e me sinto vivo de novo. Sua performance fez todos nós nos sentirmos mais vivos, fecha aspas. Rob Garrison aparece no episódio 6 da segunda temporada, onde ele reencontra outros atores do elenco de 1984 e vive o momento de resgate da história do personagem. E Cobra Kai foi um dos seus últimos trabalhos para a televisão. Chad McQueen, o Dutch. Na época das gravações, ele tinha 23 anos. Hoje, ele tem 60 anos de idade. O Chad é um ator americano, produtor de cinema, artista marcial e piloto de carros de corrida. Uma curiosidade é que ele é filho do Steve McQueen, considerado um dos maiores atores de todos os tempos. Chad é um dos poucos atores que não estão presentes na série Cobra Kai, pois ele se aposentou da atuação em 2001 e virou um piloto de corridas e o cronograma dele não encaixou com a série. Os criadores de Cobra Kai continuam conversando com o ator, então a volta dele ainda não está descartada. Tony O'Dell, o Jimmy. Quando o primeiro filme estreou, ele tinha 24 anos. Hoje, ele tem 61 anos de idade. O Tony é um ator americano e interpretou o personagem Jimmy nos filmes Karate Kid de 1984 e na segunda temporada de Cobra Kai no episódio 6, sendo um dos seus trabalhos mais recentes. Ron Thomas, o Bobby Brown. Na época das gravações, em 1984, ele tinha 22 anos. Hoje, ele tem 59 anos de idade. Sensei Ron Thomas é um dos maiores treinadores de desenvolvimento pessoal e especialistas em domínio da vida do mundo. Um orador inspirador, autor de autoajuda, treinador de vida e campeão mundial de artes marciais. Ron também é um ator reconhecido internacionalmente pelos filmes de Karate Kid e atualmente participa da série Cobra Kai. Martin Cove, o John Kreese. Na época das gravações, em 1984, ele tinha 38 anos. Hoje, ele tem 75 anos de idade. O Martin é mais conhecido por interpretar o professor titular do Cobra Kai Karate Dojo, de uma das mais grandiosas franquias do cinema, o Karate Kid. Ele volta a interpretar o personagem em Cobra Kai e, na minha opinião, foi o ponto mais alto da série, apesar dele ser um vilão que destrói tudo por onde passa. Inicialmente, o Martin Cove teve dúvidas sobre voltar a interpretar o papel do Johnny Kreese em Cobra Kai, mas os produtores da série conseguiram conquistá-lo com a história bem feita do seu personagem. Em setembro de 2021, o Martin foi anunciado como uma das celebridades que competiam na 30ª temporada de Dançando com as Estrelas. Randy Heller, a Lucille Larusso. Na época das gravações, ela tinha 37 anos. Hoje, ela tem 74 anos de idade. A Randy é uma atriz de televisão e cinema americana, conhecida por interpretar a Alice no sitcom Soap, dos anos 1970. Uma das primeiras personagens lésbicas da televisão e também por interpretar a mãe do Daniel Larusso, a Lucille Larusso, nos filmes Karate Kid. Ela volta a interpretar esta personagem na série Cobra Kai, de 2018, mas aparece apenas em reuniões familiares. Antes de relembrar o último ator desta lista, não esquece de deixar o seu like e coloque aqui nos comentários qual é o seu ator ou personagem favorito. Noriuki Pat Morita, o Sr. Miyagi. Na época da estreia do filme, em 1984, ele tinha 52 anos. Infelizmente, ele nos deixou aos 73 anos de idade em 2005. Hoje, ele teria 89 anos. O Pat Morita foi um ator e comediante nipo-americano. Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1984 por sua interpretação do Sr. Miyagi. Ao longo de sua vida, Morita lutou contra o alcoolismo. Ele nos deixou em decorrência de insuficiência renal, logo após a infecção do trato urinário e vesicular biliar, em novembro de 2005. Eu fiz uma simulação no Photoshop para saber como ele estaria em 2021. Agora que você recebeu sua dose diária de conhecimento de um dos filmes mais populares da década de 80, clique no vídeo e conheça os dubladores de Cobra Kai. Obrigado pela audiência. Até mais. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho